Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar demonstrando aqui uma posição de finalização das costas pra eu encaixar um matalhão, quando ele faz a pegada do beisebol, que é assim ó, pegada do tapo de beisebol, né? Fica bem difícil pra mim encaixar a mão no vovó dele, no pescoço, assim, né? Principalmente quando eu tô com luva de MMA, né? Pra galera que é do MMA. Então eu tô ali e a mão não vem no pescoço, porque ele tá protegendo, vou usar até o cotovelo dele aqui pra puxar. E eu tô aqui no sítio de segurança, né? No sítio de velho. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a pegada pra cá, ó, pegar nos 10 dele e vou dar uma puxada aqui, ó. Esse aqui já dá um pânico no braço dele aqui, uma pressão no braço dele muito grande. Aí quando eu chegar perto aqui, eu troco com esse matalhão aqui, pegando com a mão no ouvido, aí eu tenho a força do meu corpo todo. Aí ele tá com a mão aqui no meio, ó. Se ele não tirar a mão, eu finalizo com tudo, mas geralmente ele mesmo tira a mão, é quando eu finalmente passo pra cá pra pegar no matalhão, beleza? Então só recapitulando aqui, ó. Ele pegou, pega aqui, trago pra cá onde eu tenho a força do corpo. Se ele não tirar a mão, pega aqui assim mesmo, ó. Aqui já pega, mas geralmente ele tira a mão pra não machucar ele. Quando o corpo encaixa, você finaliza aqui.